E aí galera, beleza? Tô aqui no Campus Party Brasil 2008 Tô na área de software livre Tô achando barato isso aqui Não sei se a peste tecnológica do Brasil Melhora muito a tecnologia aqui E é isso Tô compartilhando várias informações Tô achando barato isso É muito legal mesmo